A Secretaria de Saúde investiga um surto de meningite em Santo Antônio do Içá, no interior do estado. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Laila? Marcela, a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Içá divulgou que há 14 casos suspeitos e duas mortes. Já a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou sete casos e duas mortes. A primeira delas, a de um homem de 30 anos, no dia 17 de setembro. A segunda, a de uma criança de seis meses, na noite de ontem. Uma equipe técnica já está no município para investigar um possível surto de meningite. Nós estamos com a equipe em campo fazendo as investigações. Nós temos a equipe clínica, três médicos infectologistas da Fundação de Medicina Tropical, que estão vendo todos os casos suspeitos. E definindo clinicamente se eles são casos de meningite ou não. O resultado, que vai confirmar ou não os casos de meningite, deve ser divulgado nas próximas semanas. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. A ocupação do Distrito de Saúde Indígena em Parintins, que já dura mais de 30 dias, deve acabar nas próximas horas. A juíza federal, Jésia Fras, determinou a reintegração de posse parcial da sede do Distrito Especial de Saúde Indígena de CEI Parintins, que hoje completa 31 dias de ocupação. Agora há pouco, terminou mais uma assembleia das lideranças indígenas que ocupam a sede do CEI aqui em Parintins. O advogado do movimento indígena, Tito Menezes, disse que eles não foram ainda notificados da decisão da Justiça Federal e que deve deixar a sede do CEI. Temos que respeitar o devido processo legal. Então, oficialmente, o movimento ainda não foi notificado. Então, nós não podemos comentar algo que não chegou ao nosso conhecimento oficialmente. O Saterema Wederli Batista informou que mesmo com a decisão da Justiça Federal, o movimento indígena sai vitorioso, porque a principal pauta da ocupação, que era a saída da coordenadora do DCEI, Paula Cristina Rodrigues, se concretizou com as mudanças ocorridas no Ministério da Saúde em Brasília. O movimento aqui, ela conseguiu, está conseguindo seus objetivos muito mais além daquilo que esperava, que era a saída da coordenadora do DCEI Parintins. Com a queda do ministro, com certeza também quebra totalmente a força que ela estava se opondo aqui, junto com a liderança. Fora, 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 fora. Hoje o dia foi dedicado à inclusão profissional de pessoas com deficiência. A ação é para garantir o cumprimento da lei. O dia D incentiva o cumprimento de uma lei federal, que determina a inclusão de pessoas com deficiência, no quadro de empresas com mais de 100 funcionários. Antes de ser trabalhador, a gente tem que observar que são seres humanos, que o trabalho é uma forma de garantir essa dignidade. Ano passado, 200 pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho. E em 2015, a expectativa é de aumentar este número em mais de 700%. Este ano, o Dia da Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiências ofertou 1.500 vagas para o início imediato. Durante o evento, os candidatos realizavam um cadastro com seus dados pessoais e, em seguida, eram encaminhados para entrevistas de emprego. Nós vamos ter aqui 26 empresas ofertando mais de mil vagas de emprego em todas as áreas de segmentos. Dona Terezinha aproveitou a oportunidade e trouxe a filha deficiente auditiva. Ela é deficiente auditiva, então ela está há 10 meses desempregada. Situação parecida vive esse ex-auxiliar de almoxarifado. Confiante, não vou conseguir mais vaga. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Essa empresa atua no ramo da joalheria e participou da ação. Em Manaus, especificamente, a gente está procurando por aproximadamente 50 pessoas. O Dia Dê foi realizado em todo o Brasil. Além das vagas de emprego, foram emitidas carteiras de trabalho, palestras e cursos para todos os participantes. Um projeto de um skatista tem mudado a vida de crianças com deficiência. Ele desenvolveu a skate-terapia. Preste atenção nessa matéria. Quatro rodinhas, dois eixos, mais uma prancha e parafusos. O resultado vai além do que você pensou. Não é só skate. É skate e sorriso. Já brinco assim, empurrando, mas não me arrisco, não. Skate e emoção. Quando eu vejo ele, eu me sinto muito feliz. Ele sorrindo, ele alegre. Skate e reabilitação. Agora ela já sabe subir do lado esquerdo, que é a perna que ela não consegue utilizar bastante, né? Skate e terapia. A cada instrução, um novo desafio. Esse é o Luiz, tem sete anos. Nas aulas de skate, aprendeu muito mais que vencer as limitações físicas da paralisia. Corajoso que só ele, mostra habilidade, equilíbrio e muita força. E aí, como é que está agora? Estou bem feliz. Bate aqui. Ei, garoto! Tem dado força para ele nas mãos, nos braços, né? E também o psicológico dele, né? Que ele fica muito feliz, fica muito alegre, né? Francisco é o pai do Arlisson. O Arlisson está bem diferente. Dois anos atrás, não tinha essa confiança toda. Era um menino tímido. Hoje já conversa com as pessoas, ele se entrola com os garotos, né? E aqui ele fica mais à vontade, né? Quando ele vem, graças a Deus, ele fica bem à vontade. Ele e o skate são uma lição de como as coisas podem dar certo. Tão certo que até o pai dele é invadido pelo sentimento bom da superação. Agora é o filho que segura na mão do pai. É, é o filho que segura na mão do pai, né? Foi muito gratificante para mim, né? Porque eu já tinha sofrido muito com ele anteriormente, né? Quando eu conheci o skate, melhorou bastante o desenvolvimento dele. Andar de skate é emocionante. Faço várias amizades, aprendo vários manobras. O repórter cinematográfico Márcio Souza também quer experimentar. E encara logo a rampa. A primeira experiência com o skate e um tombo, para lembrar dos bons tempos de menino. Qual é a emoção de pegar a primeira queda? Tem condições, né? É melhor deixar com ar isso mesmo. A skate terapia, como vem sendo chamada, é uma iniciativa do Ney Metal. Skatista experiente, ele usa o esporte para ajudar na recuperação física de crianças com paralisia cerebral. A gente está quebrando esse paradigma de que o skate é um esporte de vândalo, mas o skate é sim um esporte, uma ferramenta didática, pedagógica e terapêutica. A pista fica no Centro de Convivência da Família, no Santo Antônio, Zona Oeste. A gente vê na própria criança essa mudança, progredindo na questão do equilíbrio, né? E a gente vê a família envolvida. Então o skate terapia é com certeza um presente aqui para o Centro de Convivência. É por aqui que a Amanda dá os primeiros passos. No skate, claro. E tá pensando que é fácil? Ela gosta bastante, ela conseguiu, assim, se concentrar mais também nas coisas que ela faz, devido a ela ter que ter concentração no skate. Antes de subir, tem aquela preparação. A qualidade de vida da Amanda com a prática desse esporte melhorou muito. Agora ela é só sorrisos. Inspirado na Amanda, não custa nada tentar. Depois da instrução do professor, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, subir no skate, né? O pessoal ali tá, mostrei as mães filmando, todo mundo na expectativa da queda do repórter. Cair é normal. Se cair, depois a gente levanta. Aí, professor, valeu. Subir no skate já é uma grande vitória. E aí, beleza. Vai lá, professor, dá uma empurradinha aí. Ajeita só o pé, então ele fica mais assim. Pronto, tá bom demais. Ainda estou longe do ideal, mas quando a gente olha pra eles e vê o que fazem, sente mais do que vontade de ficar em pé no skate. Sente que é possível, que é capaz e que o esporte não reabilita apenas. Supera limites que às vezes estão só na cabeça da gente. A maneira como se encara a vida. Então, se você acha que não dá, olha, skate pra você. Belo trabalho desse professor skatista, né? A gente fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo final de semana pra você, uma ótima noite de sexta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri